Hoje teremos uma batalha aquática explosiva, em que o chefe do time é o polvo. No caso meu, tem o polvo e dois peixes dourados no aquário. Tem o novote? Tem o polvo, um pinguim e uma capivara. Beleza, então vamos começar a ver qual vai ser o time aquático que vence. Se bem que capivara é um animal aquático, novote. Velhote, não é aquático, mas eu sempre vejo capivara assim nos rios, sabe? Então gosta muito de água. É, então, ok, vale, bora começar. Nada mais justo do que começar essa batalha aquática explosiva na praia, né? Isso aí, vai lá, velhote, tua vez. Haha, quem será que ganha? Um peixinho dourado ou um pinguim? E aí, novote, o que tu acha? Um pinguim, claro. Claro que não, a não ser que o peixe dourado solte uma bola de basquete. Nossa! Uma sim, velhote, tu me jogou longe. De primeira, o pinguim já caiu na água. Então, novote foi fazer só uma natação, sabe? Peraí, que eu vou fazer o seguinte. Já sei. O quê? Vou usar essa luminária aqui. Eita. Toma! Nossa! Oh, derrotei! Derrotou o chefão, o polvo. Não acredito. Agora tá empate, um versus um. Só sobrou o peixe e o polvo. Quem será que vai ganhar? O polvo. O meu polvo, na verdade. Não, novote, eu vou chegar bem aqui, ó. E agora, segura esse raio laser. Ganhei! 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 Olha! 1 a 0! Comecei bem no vote! Ahá! Agora, os times estão completos. Vamos começar aqui com o peixinho dourado que já vai se proteger. Vamos proteger aqui os dois. Ah! Consegue? Na verdade, eu consegui proteger só um. Velhote, será que é a minha capivara que vai atacar agora? Não. Pinguim. Deixa eu ver uma coisa. Já que os peixes estão protegidos, eu vou atacar aqui o teu polvo. Com raio laser! Eita! Não acredito! Não! Nossa! Só com raio laser já foi derrotado? Como assim? Já era! Ah, é, novote? Que tal agora usar o olho de raio laser? Olha aí. Toma isso! Ih! Será que vai acertar? Toma! Não! Caiu na água ainda! Derrotou! Ó! Tá achando o quê? Que os peixinhos são fracos? Não, 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 não! Deixa eu ver aqui uma coisa. Nossa! Os peixes ali... Ah, vou usar o olho de raio laser também. Eita! Ai, ai, ai! Porque tem um que tá protegido, mas o outro não tá, né, velhote? É verdade. Então, toma! Foi perante! O quê? Nossa! Derrotou os dois! Obrigado, novote! Como assim não é possível? O olho ataca quem tá mais perto dele, independente de quem soltou, entendeu? É, mas eu pensava que ele ia passar, né, lá pro teu lado. E se vocês estão gostando dessa batalha aquática super explosiva, clica no like em dois segundos. Um, dois. Obrigado pelo like e também não esqueça de se inscrever aqui no canal Jogar Velhote e no canal Jogar Novote. Vamos pra mais uma rodada. Chegamos aqui, Novote, e agora só dois participantes aqui do time. O peixinho dourado não pode faltar, sabe? Isso, eu vou derrotar esse peixinho dourado. Quem disse? Eu vou soltar aqui, ó, uma fruta venenosa no pinguim. Toma! Ih, será que pegou? Eu acho que não. Eu não acredito. Usei meu ataque pra nada. E, Velhote, sabe o que eu vou fazer? Hum? Eu vou mandar esse peixe dourado bem pra longe. Será? Tchau, peixe dourado! Ih! Coitado do meu peixe dourado, Novote! Ah, é? E se eu mandar esse pinguim também lá pro Polo Sul? Não! Vai embora também, pinguim! Toma! Calma, ainda posso cair aqui. Ah, não, perdi. Agora é polvo contra polvo, Novote. Eita, quem será que vai vencer? Eu, pra ficar 3 a 0. Velhote, vou jogar uma vaca explosiva. Eita, será que tu vai acertar? Toma! Ai, ai, ai. Ih, deu certo! Não acredito! Cuidado, polvo! Ih! Ganhei! Nossa, Novote! Mandou muito bem, viu? Aê! 2 a 1! As batalhas estão sendo muito rápidas, Novote. É a gente que tá fraco ou a gente que tá forte? Eu acho que é a gente que tá forte. Então, voltamos pra praia e agora eu vou soltar o Olho Gosmento! Pega! Será que vai pegar? Errou! Errei. Mas ele fica aí, Novote, pra se encostar, vai ter uma explosão gigante. É verdade. Então, eu vou jogar também um Olho Grudento nesse. No polvo. Eita, esse pinguim sempre quer atacar meu polvo. Pronto! Ah, eu vou usar também esse ataque aqui, que eu acho que é um laser, né? Toma, velhote! Como assim? Esse raio laser não atravessa parede! Ah, é verdade, velhote, o meu polvo ficou perto da bomba! Ih, obrigado! Nossa, olha aqui! Eu vou soltar a bala de canhão fantasma. Será que ela atravessa a parede? Será? Vou testar. Bala de canhão fantasma! Nossa! Deu certo! Ganhei! 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 Tá quanto? 3 a 1! 3 a 1, ok! Vamos lá! Que eu tô bem! Eu espero que não tenha reviravolta e no vote fique bom do nada! Eu quero empatar! Olha lá! Time completo! Vamos lá no vote! Quem começa? O peixinho dourado, né? Eu vou ganhar dessa vez, né? É possível, velho! Eu acho que tô perdendo demais! Então, pega logo aí, ó! Um raio na capivara! Será que dá pra pegar nos dois? Não! Não vai dar, não! Ó, na capivara! Pega! Ha! Ó, sugou bastante! Mas não derrotou! O pinguim! Eu vou usar aquela fruta venenosa! Será que eu te acerto? Ih! Será que vai dar certo? Da outra vez eu não consegui! Errou! Pegou? Não! Ah, tá! Que susto! Eita! Tem aqui um peixinho dourado quase no mar! Eu vou tentar soltar a bola de raio laser pra ver se chega perto do pinguim! Vamos ver! Vai! Cuidado que teu peixe tá perto! Não! Não acredito! Obrigado, velho! Puxa! Não acredito que um peixe derrotou o outro! Será que o peixe dourado tá no meu time? Não! Foi um erro de cálculo aqui! Eu vou usar o laser pra derrotar logo esse polvo, que é o líder da equipe! Ixi! Ai, ai, ai! Toma! Ah, sugou a mesma coisa! E o bumerangue também, velhote! Eita! Como assim? Derrotou o teu! Nossa, é muito forte esse ataque! Agora, Novote! Hum, deixa eu ver o que eu faço... Esse ataque aqui, será que pega? Vai! Pegou! Mas não derrotou! Nossa, é minha chance de derrotar esse polvo! Eita! Olha, ainda tem o polvo e o peixe, Novote! Já tem o pinguim e a capivara! Nossa! Evelhote, já era pro... Vou logo no peixinho dourado, porque ele tá com a vida inteira! Eu vou usar aqui, ó, o olho do laser! Erra! 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 Eita! Não! Não tem como errar! Poxa, não acredito! Meu peixinho dourado já era! E eu vou voltar aqui a vida, ó... Da capivara, será que dá? Não! Tá bom, Novote! Agora, eu vou derrotar logo essa capivara, porque, né... Vou jogar aqui, ó... A fruta venenosa! Segura! Toma! E aí? E aí? E agora eu vou usar esse ímã... Ah, mas o ímã tem que estar de perto, né? Não dá certo! Não tem nenhum ataque pra usar? Ó, sugou! Vamos, perdi aqui! Perdeu! Foi a fruta envenenada! Agora, eu vou tentar soltar esse bumerangue, mas o Novote tá lá do outro lado! Eu não sei se vai pegar! Bora ver! Ixi! Quase! Ah, eu entendi! Tem que jogar reto, velhote! E eu vou voltar a minha vida! Volta a vida! Oiê! Eita! Mudou tudo! Agora tá justo, Novote! A vida completa! Velhote, mas tu tá bem na ponta! Eita, é verdade! Eu vou cair no mar! Ixi! Jogar assim, ó! Será que dá certo esse bumerangue? Erra o bumerangue! Erra o bumerangue! Ih! Ah! É porque tinha uma parede aqui! Eu vou usar esses espinhos! Será que eles atravessam? Não sei! Vou testar! Não deu nada, Novote! Agora se prepara! Aqui eu vou soltar a fruta venenosa! Erra! Você não pegou? Não acredito! Eita! Velhote! Eu peguei o olho do laser! Ah, não! Não acredito que eu vou perder por um olho! Toma! Caiu direto na água! Obrigado! Valeu! Esse laser também! Será que dá certo? Não! Ih, Novote! Será que tu consegue lançar? Não dá! Vou passar a vez! Tá bom! Agora, deixa eu ver meu ataque! Nossa, só tem esse bumerangue! Será que vai dar certo? Eu vou jogar! Joga! Foi! Agora vai! Pegou! Nossa! Pegou! Eita! Essa foi bonita! Ganhei! Acredito! Até agora eu tô sem acreditar que eu acertei o bumerangue, viu? Pois é! E velhote, eu já perdi até as contas, mas tu já tá bem na minha frente, né? Será que tá 4x1? Eu acho que tá por aí! E eu vou usar, sabe o que? Aquela flor que solta um monte de bomba! Aham! Nesse peixe dourado! Eita! A capibara! A capibara que caiu! Mas nem subiu nada, né? É verdade! Deixa eu ver aqui... Novote! Já aqui, ó! Esses dois são rivais! Peixinho dourado e pinguim! Então pega logo um raio laser! Já derruta o meu! Ah! Tchau! Pode ir agora! Deixa eu pensar aqui o que eu faço! É! Eu só vou atacar mesmo o peixe dourado que ele tá aqui perto! Ixi! Vou explodir esse bloco! Será que eu consigo? Não sei! Toma! Esse míssel! Nossa! Aí! Derrotou! Derrotei! Eita! Foi bonito, hein? Eu tô pensando em soltar o cavalo explosivo! Só que o cavalo explosivo, ele sai andando! E é que só tem blocos! Aí é capaz dele cair na água, né? Aham! Eu acho que não é uma boa, não! E se eu soltar a flor? Que solta a bomba! Pegou! Nossa! Derrotei a capivara! Não acredito! O velho ótimo tá muito bom! Ha ha! Ah! Deixa eu ver o que eu posso fazer! Esse laser, será que ele chega ali? Chega, né? Eita! Polvo contra polvo! Tchau, polvo! Não! Tem lugar pra um! Eita! Derrotou! O polvo foi pro habitat natural dele! E agora eu vou usar essa bomba aqui com espinhos! Eita! Toma! Erra! Erra! Errou! Passou longe! Sabe o que eu vou fazer? Tô pensando aqui! Eu vou soltar o cavalo explosivo nesse polvo! Será que eu acerto? Se eu acertar, vai ser muita sorte! Vai! Erra! Sabia que eu ia errar! Poxa! Não é justo! Minha chance! Vamos ver! O que que isso faz mesmo? Eu nem sei! Eu vou mirar ali no velho! Acho que deve ser um raio laser, né? Eita! Erra! 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 Nossa! Dois pontos! Eita! Esse raio laser foi muito bonito! Gigante, hein? Ele é muito forte! 4x2! Vamos agora pra última rodada! De novo na praia! Ah, é porque tu dá aquático, então o novote tá na praia, né? Aham! Velhote, não é possível que tu ganhe essa! Eu só tenho um ataque aqui que vai me destruir, mas eu não quero, não vou usar! Já foi! Passei a vez! Tá, ok! Ah, velhote! O quê? Olha o que eu tenho! Aquele galão de gasolina que explode? Eita! Não acredito! Erra! 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 Nossa! Ele vai explodir? Não! Posso encostar! Ah, tá! Ainda bem! Então eu vou usar o cavalo! Erra! Toma! Erra! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá! Boa! Ih! Derrotei! Deu certo! Pegou o peixe! Ah, é no vote! Vou usar agora o olho que solta a laser! Então, vai por aí! Toma essa! Ha! Eita! Todo mundo perdeu? Todo mundo perdeu! Porque foi o olho de raio laser junto com o galão de gasolina, foi uma explosão tremenda e todo mundo foi derrotado, né? Eu acho que foi a maior explosão de todas as partidas! Pois é! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa batalha aquática explosiva com os polvos! Não se esqueça de clicar no like, se inscrever no canal! Tchau, Novote! Tchau!